Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Feiro da Vida. Eu sou eu, o Kai. E hoje hoje é uma OCP. Mas é uma OCP... eu não sei o certo tema que ela é. Na verdade, eu... É um momento bem específico, onde tinha tantas coisas que davam vídeos, ou relatos, ou discussões, ou reflexões que... É isso que eu vou falar um pouco de maneira genérica, o que tá na minha cabeça no instante. Bom, primeiramente, é bom definir, assim, inicialmente, que eu entendo, eu sou um ser humano. Ou pelo menos eu sou aquilo que se diz, de acordo com a sociedade, nas estruturas psicológicas, intelectuais, sociais, comportamentais, que se entende por humano, né? O que se entende por uma pessoa que tem vontades, dúvidas, desejos, entre outras coisas... Involições, necessidades... E uma história social-cultural também. Eu fico bastante tempo observando, né? As pessoas efetivando as relações sociais delas. Elas estipulam regras e elas quebram as regras. Ou elas se esquecem e tomam vantagem, ou são ensinadas a quem sabe... Eu não sei, não necessariamente tomam vantagem, mas é uma sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. Não necessariamente maligno, mas ele impregna as ações. Ele impregna bastante. Eu sei que é uma coisa que... É uma coisa você cometer uma ação que está impregnada por um instinto de sobrevivência, ou por um instinto de vantagem, de poder, de desejo realizado, que é você mexer os pauzinhos para realizar as coisas, que faz parte, né? No sentido de que, às vezes, é instintivo isso. Uma outra coisa é você saber disso, ser autoconsciente disso, e você ser sincero consigo mesmo. O que eu mais me irrito nas pessoas não é que elas cometam erros. Que elas não sejam sinceras. Que elas sejam mentirosas, ou que elas fiquem fazendo... Que nem animais aquados, que elas fiquem indo para a tangente, desconversando, usando retórica. Que é dizer, redizer, desdizer, refazer a fórmula, argumentar em cima de argumentar, e ficar, enfim, infinitamente fazer uma bola de neve para justificar uma coisa que, de acordo com as regras estabelecidas, quebrou as regras, entendeu? É uma coisa que está dando balão. É uma corrupção. Na prática, é uma corrupção. Na prática, é... É... Como eu digo, é uma... Em parte, autoritarismo. Pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser que as pessoas concordem, mas é um autoritarismo que se expressa, como eu falei, por sobrevivência, por instinto, por natureza. O pior não é isso. O pior é que eles fazem isso naturalmente, eles vão lá sempre em camadas, se justificando, mentindo para si mesmo, se escondendo nas sombras, enquanto continuam fazendo as mesmas coisas. É como se você... Enquanto você não for pego no ato, você é inocente, sabe? Você não se acha culpado. E, de fato, não é necessariamente culpado. O ponto é, você faz o que você pode fazer, e de boas. É isso. Mas se você está num jogo onde tem regras, e você mesmo estabelece as regras, ou, enfim, tem um acordo comum ali, um acordo coletivo, e você distorce as regras a favor de você, ou as pessoas, sim, se colocam numa... coletivamente, distorcendo as regras que elas já tinham bolado antes, esse é o princípio da corrupção. E é um modo de sobrevivência negativo, entre aspas, né? Porque você está sobrevivendo, está tendo vantagem, está tendo efetivação do seu desejo, mas é egoísta, né? É uma vantagem muito egoísta. O lado negativo disso é que pode parecer que depende da situação que não tem impacto nenhum. Que é inocente, que é, assim, tipo, é só uma coisinha. Mas é um hábito constante. Isso não é uma coisinha. Isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Essas corrupções de distorção de regra, de não devolver o troco, de... Eu faço isso também. O problema não é você fazer, porque a gente acaba fazendo mesmo, no impulso, às vezes. O problema é não ser sincero. É você se esconder, como eu falei, fazer camadas de justificação. E aí, o que você faz quando você entra em fuga? Você se esconde, você agride, porque você está aquado, você, de maneira violenta, se defende. Quando você se defende, você reforça o seu lado negativo. Então, você reforça a individualidade, reforça a negatividade, o veneno, ele se fica mais intenso e você se torna uma pessoa violenta. E não uma violência diplomática, uma violência de destruição. Porque você está agindo de maneira errada, mas como você não pode acreditar no erro, entre aspas, errado, entre aspas, porque você está em uma situação complexa, onde, por acaso, você quebrou as regras. Então, você nega, você mente, se você não tinha uma força maior para te punir e para fazer você ficar de joelhos, você se sente na posição de revidar. A posição de revidar é quando o oponente não tem força suficiente para fazer com que você se sinta culpado, para que você se sinta frágil, para que você confesse que quebrou as regras. E no íntimo, a gente sabe que quebrou as regras. A gente sabe. No íntimo, a gente sabe. Só que a gente não vai nunca afirmar. Porque é autodefesa. A gente não pode, é como se a gente falasse que a gente é um pedaço de merda. A gente não vai fazer isso. É autopunição. A gente cria uma aura, uma espécie de idealização de si mesmo. A gente se enxerga de maneira distorcida. E essa idealização é um reflexo distorcido. A gente não vai macular o reflexo distorcido. Eu já fiz isso com vários amigos. Às vezes sem contar, às vezes contando. Quando eu aponto, é imediato a reação. Só se a pessoa for muito sábia, muito ponderada, muito autoconsciente de si mesmo, autoconsciente das suas fraquezas, com uma autoestima muito bem estabelecida, com uma estrutura de caráter muito forte, virtudes muito fortes, que ela sabe que ela deslizou, que ela foi pego no fragra, que ela sabe que ela quebrou as regras. E ela assume e fala a verdade, você está certo. A gente pode fazer de outro jeito. Abaixa a bola, recua. Esse é o tipo de ato mais lindo que existe. É incrível. Eu acho que, sem querer me gabar, mas eu já fiz isso. De, é verdade, você está certo. Ou entrar em acordos diplomáticos. Eu tenho que manter a minha postura, você tem que manter a sua postura, o resultado é esse. Eu fiz isso já. Sabendo que ambos estavam certos e errados ao mesmo tempo. Sabendo que ambos estavam se machucando. É uma relação esclarecida. Dói, mas é bonita. Eu acho bonito. Eu acho uma relação sincera. Mesmo que nunca mais possa olhar na cara da pessoa. Agora, relações de opressão, de segregação, de quando você está acuado, se sente indefeso, se sente pressionado, pego no fragra, pego com as calças curtas, calças rédeas curtas, ou calças na mão. Acho que é metáfora essa. E você se torna imperador do erro. Imperador do erro quer dizer que você vai se tornar aquilo que a gente detesta. São as piores pessoas no mundo. É num instante. É num momento. É num estalar de dedos. É apenas um instante. Mas você se torna um igual a pior pessoa do mundo. Você é um equivalente a ele. Você puxa o gatilho. Tudo bem que vai variar da situação, tem situações e situações. Mas quer dizer que você tem isso como um germe, como uma semente dentro de você. E você não assume. Acho que todo mundo tem essa semente. Ela brota de vez em quando. Ela não dá bons frutos. Ela dá frutos muito problemáticos. É com um gosto muito ruim. Muito amargo. Eu não posso pedir desculpas por eu estar mostrando o fato. Se a gente tem um tabuleiro com regras e peças, os fatos, eles são não só argumentáveis. São indiscutíveis. Eles são regras. Se você quebra, está errado. Você não tem retórica nisso. Se você quebra, você está tomando vantagem. Você está acumulando poder. Você está distorcendo a realidade. Você está sendo um ganancioso. Egoísta e ganancioso. Não importa os motivos. Você está sendo. Como eu falei, não existe pessoa perfeita. Não existe isso. Eu sou assim. Você é assim. Todo mundo é imperfeito. O ponto é o quanto você consegue saber a sua imperfeição. Dominar a sua imperfeição para saber perder. Saber recuar. Saber baixar a cabeça. Saber se arrepender, se for o caso. Saber pedir perdão. Se pedir desculpas. Saber que errou. E não sacar a espada e matar aquele que sabe que você errou. Porque ele não pode contar para os outros que você errou. Apagar o mensageiro ou apagar a pessoa que conhece para que as coisas apareçam. Esconder as provas. Enterrar o corpo. Isso é estúpido. Enterrar o corpo. Como assim? Enterrar o corpo. Você está envenenado. Não adianta. Você não vai se purificar por matar o cara que descobriu que você está corrompido. já era. Entendeu? Ou você se adequa a si mesmo. Ou seja, é sincero ou consigo mesmo falar. Estou mesmo fazendo isso porque eu quero. Que é um modo de ser adequado. E eu quero poder ou eu quero controle. O que é um pouco estranho porque as pessoas têm medo de fazer isso. Elas têm medo de assumir esse tipo de postura. É uma postura extremamente sincera. Extremamente violenta. Destrutiva. e enfim. A pessoa faz o que ela quer. E ela assume as consequências e bate no peito e fala eu estou aqui para morrer. Eu estou aqui para receber as consequências. Que é uma coisa que eu faço. Pessoalmente eu tenho essa postura em maioria das minhas ações. Eu sou humano então eu não vou dizer que é 100%. Pode ser que chegou em uma situação e eu vou dar para trás. Deu para trás. Enrolo. Minto. Mas eu vou mentir com consciência de que eu estou mentindo. porque a situação e o contexto vai exigir. Aí tudo bem eu vou me proteger mas eu vou me proteger talvez até eu normalmente eu sou o cara que joga xadrez. Então eu falo eu estou me protegendo eu estou errado mas eu vou continuar me protegendo. Se a situação depender de outras pessoas se machucarem ou se eu ver que eu sou responsável por uma gama maior de consequências aí eu tenho que me corromper para defender além de mim mesmo os outros também. Então tem contextos e contextos tonalidades e tonalidades são uma zona cinza do inferno e eu nunca sei o que vai acontecer comigo eu não estou dizendo o que eu vou fazer a ação certa ou a correta eu posso ser exatamente aquilo que eu estou dizendo aqui a qualquer momento. Cabeça na guilhotina. Sim. Cabeça na guilhotina. Minha cabeça na guilhotina. Porém como eu falei eu acho muito bonito incrivelmente bonito tanto a pessoa nesse sentido que bate no peito e assume a responsabilidade e fala é isso mesmo quanto a pessoa que abaixa a bola baixa a cabeça e fala é isso mesmo e fala vamos rever vamos reconstruir isso aqui isso aqui não está legal Zandô me perdi me perdi de propósito você me pegou é uma atitude muito difícil eu já desintegrei amizades algumas estruturadas outras nem tanto porque amizades são circunstanciais algumas mais densas outras nem tanto na verdade metade das minhas amizades foi desestruturada nesse sentido porque eu pego sempre na ferida não que eu queira colocar o dedo lá mas eu sou bom em fazer a pessoa se sentir mal na minha presença e ela se sentir mal na minha presença porque eu sei as fraquezas dela que são as mesmas que as minhas eu assumo as minhas fraquezas e elas não assumem as delas e quando elas se escondem e quando elas veem em mim uma ameaça que é aquela pessoa que sabe das minhas fraquezas e elas não podem me eliminar o jeito é você ficar com raiva ou afastar é um modo de se proteger se esconder em uma camada nova e essa pessoa que é estranha incomoda tem que ser afastada e a nossa proteção o nosso conforto tem que se manter estável e inteiro para que o nosso ego para que a nossa justiça não se abale para que a nossa fé não se abale isso é muito comum eu já vi isso muitas vezes e eu já provoquei situações assim situações assim sem querer e por querer as que eu fiz sem querer eu interpretei depois as que eu fiz por querer não foi aquelas eu estava provocando elas eu estava interagindo normalmente só que eu tenho um panorama crítico um critério uma metodologia de análise psicológica quem acompanha o canal sabe que eu sei fazer isso do meu jeito mas sei fazer isso tem mais de 100 vídeos e OCPs aqui e eu sei fazer isso e eu entendo pessoas quer queira quer não de acordo com as regras aqui eu entendo do meu jeito mas entendo funciona experiencialmente ou seja eu tenho empiria não é empiria científica é científica sempre que eu faço teste cego e dá resultado eu já fiz teste cego onde eu guiava o experimento e as pessoas não sabiam que estavam sendo testadas e tinha os que eram os que tomavam o remédio e tinha aqueles que não tomavam o remédio ou seja aqueles que tinham a informação e aqueles que não tinham a informação e o resultado ia peneirando ali tem metodologia científica também no que eu faço mesmo que eu não queira e as vezes é enviesado o resultado nunca é 100% porque ciência nunca é 100% isso tudo é uma teoria tudo é uma prática constante de análise de dados mas chega num ponto de você ver ah o resultado é esse aí acabou tudo o processo o processo ele deu o resultado já aí você analisa o resultado ele se manifesta e só quando o resultado se manifesta quer dizer que o experimento estava sendo o experimento existiu o experimento não existiu enquanto o resultado não se manifestasse o experimento só existiu quando você conseguiu chegar naquele resultado sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo que elas estavam dormindo dormentes alienadas do que estava acontecendo elas estavam agindo normalmente não sabiam que estavam sendo gravadas entendeu é mais ou menos isso elas foram pegos na gravação aí o resultado da experiência mostra ó foi gravado então elas estavam sendo sinceras e depois meu filho é sempre a mesma coisa quer dizer a grande maioria das vezes é a mesma coisa como eu falei é raríssimo ter esses dois tipos de pessoas aquelas que falam é isso mesmo que está ali ou aquelas que falam você está certo de acordo com as regras eu estava errado baixa a bola mantenha a amizade mantenha a dignidade e segue do lado eu estou procurando e se você for uma dessas pessoas uma dessas duas embora a primeira seja um pouco complicada eu também acho ela muito legal uma dessas duas pessoas por favor entre em contato comigo eu preciso de amigos assim que a maioria dos meus amigos não aguenta o tranco e eu acho que nem você sabe que você também vai ter dificuldade em aguentar o tranco assim como eu mesmo ter dificuldade em aguentar o tranco se eu for submetido ao que eu faço entre aspas a esse tipo de experimentação eu acho que eu já fui algumas vezes eu posso falhar eu não estou dizendo que eu sou imune não eu estou dizendo que eu posso coneter o mesmo erro que as pessoas ao maior dor estão cometendo e se você me explicar isso na cara de pau que foi um experimento eu vou eu vou travar mas de acordo com a minha própria história a minha índole de comportamento eu acho eu acho quase certeza e é muito provável que eu seja mais o tipo de pessoa que abaixa a cabeça ou depende da situação bate no peito porque como eu falei depende do contexto o contexto não inferir apenas a mim inferir a outros indivíduos a outras complexidades e eu tiver que defender as outras complexidades eu bato no peito e me mato me jogo no fogo e é isso e se não der para me jogar no fogo e se foi uma situação onde eu errei mesmo e eu estava manipulando a situação ou estava dando uma de quebrar as regras sabendo das regras extremamente consciente pertinente lendo a bula do negócio e mesmo assim corrompendo o negócio eu confirmo eu confesso e eu sou punido de acordo com as regras sociais não é fácil ser punido não é fácil mesmo eu não puno as pessoas no máximo do que eu posso eu tento sempre mostrar o cenário para as pessoas olha, esse aqui é o cenário não estou ameaçando ninguém não estou ameaçando ninguém não preciso se sentir ameaçado eu não estou ameaçando ninguém eu só estou jogando o vídeo eu estou mostrando as provas não precisa se defender eu não estou acusando você estou mostrando o fato mas o que acontece na grande maioria das vezes de acordo com a minha experiência as pessoas olha, esse vídeo é falsificado está adulterado isso aqui não peraí foi assim que aconteceu deixa eu te contar e não é assim entendeu? entendeu é isso é... eu sonro nossa é de propósito às vezes às vezes eu me queimo de propósito mas não é que seja masoquista sabe é que eu queria que as pessoas fossem mais interessantes aí você pode me perguntar mas se você sabe o resultado por que você faz isso? porque eu sei as consequências o resultado não é bom eu sei as consequências desses dados quando você é esse tipo de pessoa que não assume os erros que não é... que não é sincera que manipula as regras você causa distorções quer você queira, quer não você ensina as pessoas ao redor a se comportarem assim a manipulação e a deslealdade a ausência de valores e de caráter se torna comum e não que eu seja um grande defensor disso porque eu não sou moralista vocês podem ver os vídeos aqui eu sou moralista eu defendo a liberdade mas no máximo que der pra fazer é ela mas é... essa não consciência ela é tão vulnerativa ela é tão vulnerativa ela prejudica tantas pessoas ela não é só prejudicial ela é coerciva ela é cega ela é tola ela é injusta ela causa controle e poder ela manipula ela cria hierarquia ela cria hierarquia mas não é uma hierarquia necessariamente sincera é uma hierarquia sutil é uma hierarquia de controle sobre o outro usando o outro em benefício próprio e é por isso que eu faço de revelar meu celular tocou e é por isso que eu revelo e essa é a minha filosofia eu acabo o vídeo por aqui porque o meu celular está se tocando eu estou curioso quem está me ligando eu não sei quem vou atender obrigado meu vero pessoas e até mais valus